oi galerinha tudo bem estou aqui para mais um vídeo e eu estou aqui nesse jogo de carro eu não sei o nome, mas eu lembro que o dia eu já fui no navio, é pouco né, é sério que aconteceu, um dia eu vou ser uma youtuber de gacha life muito legal, eu não estou mentindo porque eu quero, eu estou tentando fazer esse sonho acontecer há mil anos e eu tenho acho que 16 inscritos, eu vou ver, mas eu vou ser top demais eu já cheguei nesse jogo a 100 é sempre um vídeo de uma coisa, é sempre um vídeo de uma coisa o toque de uma mulher, precisa de lugar, está lá me esperando isso é fácil de não comprar, eu sei deixa o show rolar um, dois, três, quatro, eu tenho chifres e um palo estrelado e é um, seis, sete, oito, me deu um microfone me deu um som, o microfone, então eu saio do palco, a hora de um sumir não é porque eu sou, tá, porque eu sou a minha favorita, já chegou para brilhar eu vim logo para vocês, só fui para enlouquecer só para ser eletivo que o diabo mandou e o show vai rolar a hora era brilhar sua estrela que está trazida do além era grande oh, que level ele tá, cara 125 coqueiro eu não passei do 30 oh esse cara tá no 125 level e eu não passei do 30 ele é coqueiro eu não passei nem do 20 o que é isso? eu passei, demorou muito, meu deus, muito difícil, muito a merda, demorou muito a merda, e deu sim, gente eu vou fazer um vídeo reagindo a vídeos, reagindo, ver, que é reagindo, babaca, não sabe nem que é reagindo, você também, você quer reagindo, vendo seus vídeos quando você vai agendar, não, e nem sabe o sufão do malabado, ó gente, ó, eu tô com um aribuzinho aqui, eu já tô assistindo, gravando a vídeos, tipo, você tá vendo outro vídeo que não é seu, e gravando, eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já ganhei um camado, ó gente, eu só vou gravar isso cantando, tô nem aí, tô nem aí, morreu, morri, deixa eu ver uma música que eu canto bem, é, é, bem-vindo, foi o que eu devia chegar, e essas armas só eu quis maltratar, mas não quis acreditar, não iam te atacar, posso ver, que a sua determinação cresceu, agora é preciso escolher, habilidade ao matar, sem coisas se enfrentar, mesmo se amasse, só por um desastre, nada que fez, mudou, meus olhos te prendem, um amor inocente, vejo tudo o que é, me diga, tem amor, tem amor, tem amor, o cão tem, bondade em seu olhar, eu sou boa nesse jogo, eu sou craque, eu sou craque, eu sou craque, é que eu te joguei, o que que é, eu tô vendo, mas o que me vai pagar, se não for o preço é me dizer, só prevê se te olhar, tem amor, tem amor, tem amor, cão tem, eu temo a te julgar, nossa, posso ver, a sua escolha vai te definir, se ser assim vai ter que me dizer, não adianta nem mentir, a piada é você, ó Miguel, é a segunda vez, vou roubar tua moto, rapaz, ok, pra quem não sabe, ontem roubaram a moto do Miguel, aí deu ruim, né, agora o cara quer me matar, primeiro roubaram a moto do Miguel, agora roubaram a moto do Miguel e ainda querem matar ele, tá de sacanagem, não querem roubar minha moto, mas eu tô pegando aqui, ó, protetor da moto, o sagrado, o sagrado, o sagrado protetor da motoquinha, a moto mais motoquinha, eu vou sair desse negócio aqui, porque eu me pego que o cara me mexa em bala, será que eu vou esconder na mão em cima? bate minha moto, querida, Miguel, foge com a moto, o que? o que eu tô fazendo? o que eu tô fazendo, velho? eu vou esconder minha moto aqui no telhado, ó, 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 o que é isso, bicho? ela tá escondida, ó, como ela tá escondida, nossa, que escondida, uau, você vinha, nem vinha achar, porque, por quê? ó, eu vou tentar, você vinha sair correndo, ó, não sei, talvez sim, talvez não, e essa arma tira mal dando, tá rindo, eu sou do mal, gente, ó, gente, eu tenho quatro bumbos de gênero, gente, toda vez que você vê o Miguel Olme casando patada, sempre lembre de mim, porque é o que ensino, eu sou muito mal, vai, você tem que ser do bem nessa vida, né? é o técnico de defender, rapaz, ó, 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 a minha metadeadora combina, e meu paraquedas combina, que é de provão, ó, 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 minha cama combina ela, e meu paraquedas e provão, ó, eu lembro disso aqui, eu odeio ele, eu odeio, eu odeio, eu odeio, você nunca criou o jogo, hum, você nunca criou o jogo, que mentira, é sério, você nunca criou o jogo, você menos, você menos, meu amor, eu nunca queria criou o jogo mesmo, não, importado até agora, cadê os caras safadas aqui, ó, tá tranquilo, tá favorável, então eu vou ficar aqui, olhando pela porta aqui, apareceu um safadinho aqui, pra eu matar, galerinha, eu amo gravar pra vocês, e tudo mais, só que eu tô na dificuldade, porque eu tenho que pagar o preço da minha irmã, sério, eu odeio fazer isso, ae, tirou 37 de dano aí, que eu gosto, matei o cara, nossa, só tem eu e mais um cara, ô gente, vocês podem ir nos comentários, e falar assim, o que vocês querem que eu grave de jogo, eu posso gravar qualquer coisa, se não for de pagar, se for de pagar, meu deus, aí eu não gravo nada, porque eu não posso, mas eu matou na faca, nossa, eu tá, eu tá, eu tá, eu tô com a vida, nossa, eu tá, eu acabei em segundo lugar, olha o jogo, calma aí, galerinha, eu vou te mostrar os jogos que eu tenho, eu vou ver se vencer, ó, tenho, isso, 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 isso aqui é o que eu vou pra desenhar, isso, 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 que eu tô gravando isso aqui, eu tenho um monte de jogos, ó, eu tenho mais, alguém te perguntou alguma coisa? não, mas eu... AHHHHH! Tá um... Já tem um pouquinho de jogo, né? Deixa eu ver... Não, não, mas eu já não. Eu disse, eu tenho um pouquinho de jogo, e daí? Não, ela não tem um pouquinho de jogo, não! Olha os meus jogos, Eu vou jogar só um pouquinho esse e eu vou até a minha vida. Olha o meu jogo. Eu tenho mais. Mais. Que jogo é esse? Esse jogo é o jogo. Eu tô falando qual o nome desse jogo. Não sei. Mas eu quero baixar. Depois desse vídeo eu te falo. Tá bom. Pode colocar no celular pra cargar. Tá bom. Ih, eu tô em primeiro. Eu vou vencer todos. Só na malandragem. Eu tenho mais que todo mundo. Eu tenho muito mais. Porque eu sou foda. Quer dizer, eu sou... Você vem aqui sozinho? Você vem aqui sozinho? Do beco até aqui sozinho. Você quer vir aqui? Não, a minha mãe mandou mesmo. Porque ela vai no negócio. Ou eu ia com ela. No cabeleireiro. Eu ficava aqui. Você sabe que eu gosto muito de ficar com vocês aqui. Com a família. Entendeu? Aí ela te deixou no beco. É. Então, se eu pensei que você vem aqui sozinho. E na sua casa até aqui sozinho. Até que eu vim aqui e deixou em sua vida. Mas eu sempre... Irmã chata? Hum? Eu queria ser a irmã de você, na verdade. Sabia? Hum. Espera não. Não é fazer o que a vida, né? É. Nossa, e com a mimada ali? Fazer o que? Gente, pra quem sabe. Tipo, a minha... Vocês acham assim. Ah, a irmã da Chavana é tão legal. É boa. Mas aparece. É uma mimada sem coração. É sério. Né, Miguel? Ela é sem coração, essa cobra. E eu tô de cobra. Eu falo... Essa é a mimada sem coração. Coração de cobra. É a mim da onça. É a mim da onça. É. Entendeu? Nossa, eu vou... E tchau, galinha. Falando. Tchau. Vai na alto. Tchau. Vai na alto. Tchau. Você nega então. Tchau.